Tá aí o que você queria, não era a gadaiada que ficava falando? Bolsonaro, governo sem corrupção. Bolsonaro, o melhor presidente da história. Eles tanto pediram pra aparecer a corrupção, que a corrupção apareceu. Na verdade, já tinha aparecido durante o governo Bolsonaro, mas é lógico que o bandido não ia investigar o próprio bandido. Agora o TCU apontou o erro, você vai cair pra trás, mas eu vou explicar tudo com calma pra você. Vem comigo. Olá, como que você está? Seja muito bem-vindo. Meu nome é Roberto Cardoso. Hoje é quinta-feira, 13 de julho de 2023, e eu preciso contar pra você o que que tá acontecendo, a casa está caindo pro governo Jair Bolsonaro. Antes, eu só peço pra você que tá aqui pela primeira vez, que já se inscreva no canal e deixe o seu like. Faz agora, se inscreve no canal, deixa o like e vamos direto ao assunto, porque aqui não tem enrolação. Olha só, vocês lembram daquele caso do MEC, o ministro ainda era o Milton Ribeiro, e tava aquela suspeita, aquela denúncia, com áudio e tudo, de pastores picaretas que estavam pedindo propina em barra de ouro. Tinha até bíblia sendo vendida com a foto do ministro, você pra conseguir a liberação de verba pro seu município, você precisava comprar 50 mil bíblias, coisa desse tipo. Vocês estão lembrados disso? Pois é, lógico que o ladrão não ia investigar o ladrão durante o governo Bolsonaro. Apesar da denúncia, com áudio e com tudo, nada foi investigado. E se começasse a investigar, ele ia lá e trocava o delegado da Polícia Federal. Acabou o governo Bolsonaro, o TCU tá pedindo bloqueio de 7 bilhões de reais liberados irregularmente, sem critério técnico, lá do Ministério da Educação, do Milton Ribeiro. Vamos ver a notícia? Você vem aqui comigo? Bora, 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 venha. TCU quer anular 7,2 bilhões de liberações suspeitas da gestão Bolsonaro na educação. Leia comigo. O TCU quer que sejam anuladas liberações de verbas de educação autorizadas sem critérios técnicos com suspeita de corrupção durante o governo Jair Bolsonaro. As anulações se referem a autorizações no valor total de 7,2 bilhões de reais. O processo no TCU apura medidas da gestão do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, que deixou o cargo em 2022 desgastado com atuação na pasta de pastores que não possuíam cargo formal no governo. Para atender aliados políticos e lobistas, o FNDE liberou milhares de novas obras ao fracionar empenhos que reservam o dinheiro das obras em pequenas quantias, na maioria das vezes de 30 mil reais. Os ministros do tribunal iniciaram nesta quarta-feira o julgamento final do tema, mas houve um pedido de vistas e há um prazo de 60 dias para ser retomado, de acordo com documentos finais obtidos pelas folhas, o tribunal vê irregularidades na atuação do órgão entre 2020 e 2022 ao ignorar as regras na escolha dos municípios beneficiados com as verbas. A liberação de novas obras beneficiou as cidades mais ricas em detrimento daquelas que mais precisam, além de ter ignorado a reserva de recursos para construções já em andamento. Por que será? Por que será que o recurso ia para uma mais rica e não para a que precisava? Os autos devem ser encaminhados ao Ministério Público Federal para investigar indícios de ato de improbidade administrativa e também para a Polícia Federal. O FNDE é um órgão ligado ao MEC. Tanto as indicações dos pastores quanto as de políticos se valeram de empenhos fracionados sem critérios técnicos. O TCU identificou casos em que houve liberações de empenhos após reuniões com Milton Ribeiro intermediadas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, pivôs do escândalo. A proximidade dos pastores e Milton Ribeiro foi revelada pelo Estadão. O ministro foi demitido em março de 2022, uma semana depois de a Folha revelar áudio, em que Ribeiro falava em priorizar pedidos de pastores a mando de Bolsonaro. Lembra disso? Vamos ouvir o vídeo? Recordar é viver. Ouça aqui comigo. A minha prioridade é atender, primeiro, os municípios que mais precisam. E, segundo, atender a todos os que são amigos do pastor Gilmar. Todos os amigos do pastor Gilmar. Vai vendo. Não tem nada para o Rio. E tudo para o Gilmar. Está entendendo, Gilmar? Sim, senhor. Ele também escuta. Ele escuta. Ele escuta. Então, o Gilmar. Obrigado. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Foi um pedido especial que o presidente da República fez para mim. Sobre a questão do Gilmar. Apoio. Então, o apoio que a gente pede não é segredo. Isso pode ser publicado. É apoio sobre a construção das igrejas. Apoio sobre a construção das igrejas. Quer dizer o seguinte. Nós estamos falando do FNDE, que é o Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, que é ligado ao MEC, que é para a construção de escolas. Eles estavam liberando dinheiro até para a construção de igrejas. E não é que liberavam. Para liberar, só se passasse por esses dois pastores. Eu sou um prefeito de uma cidade do interior qualquer. Se eu quisesse uma verba do FNDE, que é para a construção de escola, mas eu ia construir igreja, eu tinha que chegar para um desses pastores e falar que eu queria falar com o Milton Ribeiro. Aí que eles pediam a barra de ouro. Aí que eles pediam uma contrapartida. Por exemplo, tem uma editora aqui. Eu vendo bíblia a 50 reais. Você compra 3 mil bíblias. Dá 150 mil reais. Era aí que estava a corrupção nesse pedágio. que eram pastores indicados por Jair Bolsonaro. Esse processo agora já está na fase final. Ele vai agora para o STF, para julgamento. E é a corrupção do governo Bolsonaro que está sendo investigada. Eu quero saber qual é a sua opinião. Você imaginava que Bolsonaro estava envolvido com corrupção? Você achava que era o governo mais perfeito da história, sem corrupção, o governo mais honesto? Escreve aqui nos comentários que eu quero ver sua opinião. Beleza? Era isso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Um beijo grande. Eu já fui. Valeu, meu povo. Beijo, beijo, beijo. Tchau, 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 tchau